Uma viúva gaiteira A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes é viúva Uma viúva gaiteira, muito linda, muito bela Conheceu um dia o Manel que se apaixonou por ela Como quem não quer coisa começaram a namorar Até que chegou o dia de pensarem em casar O Manel entusiasmado na noite do casamento Para não dar parte fraca teve que dar bom rendimento Mas lá pela noite dentro até ficou atrapalhado Ao lembrar-se dos outros sete que já estão do outro lado A viúva, a viúva deixa os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles prosaginhos A viúva, a viúva que muitos homens amou Sete vezes foi casada, sete vezes é viúvo Sete vezes foi casada, sete vezes é viúvo Uma viúva gaiteira, muito linda, muito bela Conheceu um dia o Manel que se apaixonou por ela Como quem não quer coisa começaram a namorar Até que chegou o dia de pensarem em casar O casamento aconteceu, ela estava apaixonada E a noite foi de bomba que a viúva é diabrada A verdade tem de ser dita, ela nunca perdeu a chama O pior que aconteceu é que se perdeu a cama A viúva, a viúva deixa os homens bem doidinhos A verdade é que mandou sete deles prosaginhos A verdade é que mandou sete deles prosaginhos Aqui são amigos de Polesia Aqui é Gregor, e Mr. Klaus Tadeus E Mr. Klaus E aqui é a senhora... Eu não tinha barbe Elgbieta Ela Elgbieta e Ela Super Ei, querida Eu não tinha barbe Não tinha barba Não tinha barba Não tinha barba O que você pode usar como um souvenir Souveniro Algarve Não tenho, não tenho É o meu souvenir Você pode usar Ah, sim. Souvenir de Eva. Souvenir de Eva. Para Tadeus. Portugais. Ciensochou. Algarve. Ciensochou é para Vizlin. Ciensochou é para Vizlin. Portugais. Portugais. Algarve. Estabamos aqui. Estabamos aqui. Portugais. No. Tadeus. Tadeus. A no. Na mar É. Name. Po eivo. Napisy. No dole. No dole. Tak wiec. Não se pode ficar aqui. Não se pode ficar aqui. Não pode ficar aqui. Já não combina. Não se pode ficar aqui. Não combina, porque sempre tem algo que precisa ser aqui. Não, não, não? Não, não. Como é o dom, naoça? Minha? Tadeus. Deixa eu ver se o que escreve. Escreve. Tadeus. E aí. Ah, super. E ainda? Super. Klaus bende pêro. 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 Afeira. Klaus bende pêro. Ježiúmaria. Ele pende pêro. Pêro pende pêro. Já jej nebende pêro. Tak se to ustríhne. No, ne. To se ne ustríhne. To je bardzo ważne. Papyr snese všechno. Tak. Debatovali o politice. Takže to je špatné. Mamka pracovala. Mamka pracovala. Žádali mušličku. Ano mušlička. Algarve. Tak. Politika už nebude. Za párte nebo vás tady utopíme. Tak to je hotovo. To mním se ještě zrub. Jo tam ještě jedna. Jo to je druhá mušlička. Pozor. Jo tady jsou dvě mušličky. Tak pozor musíme. Ještě mušličku. Jo tady jsou dvě.